Faço tudo bem do que eu sou, mas é tudo bem do que eu sou. Faço tudo bem do que eu sou, mas depois eu pego. Mas na verdade eu sou você, e eu devo pensar em te ver. Eu deixo em torno a você, e eu devo pensar em te ver, Se a senhora está atentada, me dá. Minha acerva e cura você, eu devo pensar em te ver. Mas na verdade eu vou pensar em te ver, e eu devo pensar em te ver. Mas na verdade eu tô feliz, mas eu posso entregar. Eu vou pensar em te ver, você me dirá. Amém. Amém.